Eu gostei desse Guard Break, mas eu vou botar ele aqui em cima. Eu acho que o que eu estou tentando bolar vai dar certo. Tive um golpe de sozinha para lembrar que eu estou tentando uma bola estratégica de um clique. Você quer um golpe de sozinha para me guardar, mas eu vou botar ele. Você pode ir para morrer! Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que você não ganha dela. Eu nunca fui tão embarazada. Eu sei. Eu sempre acerto as expectativas. Você certamente acertou a minha. Ah, sim. Outro cliente satisfeito. Isso é o adiante. Por agora. Tchau. 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 Apenas nega-ra. Apenas nega-ra, eu nem gosto de contatos físicos. O que é que é? Caraca, eu vou... Podem esperar? Não... Cadê meu amiguinho? Apenas ainda de... Eu quero dar ele de a dia. Ou o raudonismo que alguém presta. O merda... Não! Ah, para, cara... Agora... Estão começando a roubar. Cara, esse combo está muito legal, vou deixar aqui para vocês. Esse combino tá muito legal. Ó, esse daqui tira 22. Esse aqui 18, quebra a defesa. Esse aqui 28, ele dá tipo um chute meio rodado, cruzado, né, no alto. E esse triple kick que tira 18. E aqui eu botei guard, break, 2, moly kick e os de sempre. Esses aqui, pode ser bom também, mas eu não consigo usar esses controles. Eu fico meio perdido com esse jogo, confesso. Mas cara, esse combo tá top demais, olha, eu não tomo quase dano. Cara, isso é demais. Deus está feliz com isso. Vamos ver se eu compro vida, se dá pra comprar vida. Dá pra comprar tudo. Sou muito rico. Aí, aumenta a vida. Aumenta a roleta. Acho que eu vou comprar esse. De aumentar a vida também. Ó, e ó a roleta, cara. Dois dra... Dragon kick nada. Em roleta, eu tô com umas roletas novas também. Godstomp 2. Só gasta 1 e tira 250. Sem Fist. Gasta 2 e tira 500. Usei em Revival. Recupera 30% da minha vida. Gasta 2. E o resto dá até pra melhorar, mas cara, sem Fist. Godstomp dá pra pegar em 2. É... muito roubado. Muito, muito, muito roubado. Mesmo. É muito roubado. Mincho. Vamos continuar. Vamos continuar que eu tô inspirado... Eu não tô aumentando as áreas dos ataques. Eu acho que com 4, eu quero montar... Um combo perfeito. Vamos ver se isso é possível. Uma teoria que eu fiz. Cara, eles só me param... É, se eu vou apanhando... Ou se aviar os... Os coisas, as coisas conseguem me parar. Go! É bom esse chute cruzado dele que acerça o que tem 2. E aí! Eu tô... adorando esse. Não! 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 Eu tô cedo aqui! É agora. Eu tô cedo aqui! Eu tô cedo aqui! Sem medo! oi 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 estou tentando pegar E aí E aí E aí E aí E aí Boa Estava precisando de uma cartinha mesmo Tem alguma coisa aqui? Ah tem Não Não é só aqui não Estão presos pelos demônios Para satisfazer eles Não tem nada que eu possa fazer Ah Não posso quebrar Vou tentar depois quebrar Mas eu realmente Não sei Deve dar pra Ah Eu acho que eu sei como salvar ele Bom, esse aqui eu vou conseguir salvar Loh Não Foi uma tentativa né Eu sou Um Deus Vocês Sabem que pensar no meu ponto forte Enfim Estranho Estranho Estou com uma sensação que eu fiz besteira lá atrás Mas deixa aqui Vamos que vamos Não Meu que é Você Só Eu Loh Como Eu Damn you, bro. This is crap. God, I can scroll a bit fake. Man, this is heavy. Ah, fine. Ah, fine. Ah, no, no, no. Wait a minute. Caraca, cara. I'm a god. These demons are so excited. You can't give freedom to the demons. You can't. Help! I'm not in this position. 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 I didn't understand why she was laughing at that time. Ah! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No do, no, no. No, no, no. No, no, no no. Help me! Ah! 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 Para você não tem vida. Então tem que tomar cuidado. Mas eu já entendi como é que funciona. Eu vou conseguir te salvar. Ah. Obrigado! É isso que eu quero, as cartinhas. Não sei que tem como entrar aqui. Engraçado que eu posso empurrar ela. É mais uma carta e é só uma boa. Ah, tá bom, tá bom. Não vou reclamar não. A gente conseguiu... Road Ranger e tudo. O legal dessa área salvar em cada parte é que quando você joga no Hard, a coisa fica tensa. Então realmente você vai querer salvar toda hora. Eu acho isso bacana. Dá pra você ter dificuldade. Esse jogo é muito equilibrado. Tem os outros jogos de Playstation 2, tipo... Samurai e Wester. São desequilibrados. Diga-se ao deus. Ah, não. Esse é fracassado de novo. Aprendem a lição. Loco. 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 Se gostaria. Oh, cheia! Cadê ela? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não posso dizer que eu tô jogando oi 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 o Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Ah, como é que ele esquema de sua porra, velho? Cadê a porra da comida? Cadê a comida? Ah, para! Ai! Ha! D'ai! Ha, ha! Ha! Oh, oh, oh... Mãe! Quem vai te deixar com um passe desta vez? Você melhor ficar mais forte antes da próxima vez! Sim, vocês são todos... Vocês são todos um monte de idiotas! Ótimo! Ah... Vou ganhar dinheiro. É, eu preciso de vida, né? Meio óbvio isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí